Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e bem-vindo a mais um unboxing aqui de estilos de batalha Dessa vez continuo a nossa pesquisa magnífica de abrir 10 blister box de estilos de batalha Pra saber o loot da blister box, pra ver se a blister box tá com um loot melhor ou pior do que uma booster box Então eu vou te sugerir pra tu ir nesse vídeo que tá aparecendo nos cards aí Que esse é o nosso primeiro vídeo, esse daqui é o nosso segundo vídeo da nossa série A gente vai abrir nessa unboxing aqui, 3 boxes de blister box, beleza? E se tu quiser apoiar essa nossa pesquisa, galera basta se inscrever no canal, deixar o teu gostinha, beleza? E comenta aí pra fortalecer, pra impulsionar esse vídeo pra mais e mais pessoas conhecerem o nosso canal, beleza? Então ó, sem mais enrolação, bora pra nossa unboxing aqui, vamos direto na nossa primeira blister box, tá? E vocês estão vendo que ela tá sem já as capinhas, né? Porque ó, a capinha eu já tirei tudo pra agilizar as nossas unbox, beleza? Então ó, aqui tem 24 buster que é referente a nossa primeira blister box Então bora ver o que que vai vir nessa unbox magnífica E lembrando que a gente quer uma média de 3 ultra rara por blister box é uma média boa Duas é uma média regular, então algumas tem que vir 3, algumas outras tem que vir 2, mas pra gente ficar na média da booster box Mas a gente quer melhorar essa média, então se sempre vier 3 por blister box quer dizer que tá stonks demais, tá? E vamos abrindo ó, que dessa a gente tem bastante buster pra abrir, são 3 blister box Ó, já começamos bem tirando um gole só pode, beleza? É uma carta foil, olha só como é que tá meu dedo aqui Meu dedo tá melhorando, já tô conseguindo fazer melhor Pena que a minha câmera tem preconceito com o dedo, ela não gosta de focar nos dedos da vida aí Ai, ai, ai E pô galera, ó, a unbox de amanhã vai ser abrindo 3 caixinhas do Crobat, ó E eu tirei loot insano, hein? Super recomendo pra vocês ficarem atentos no sininho aí Porque sexta-feira vai ter uma grande unbox no canal, beleza? E vamos indo, nós queremos as ultras raras E parece que já temos uma ultra rara aqui Vamos fazer no suspense aqui Um Spiro, um Mianful, um Cherub Um Gurdur e um Tapu Cocuvi, beleza galera? Ultra rara significa código Zera pra vocês Ó, o código aqui pra vocês, deixa eu deixar o código aqui de canto E vamos colocando aqui de lado E só vamos abrindo, abrindo, abrindo Quanto mais a gente abrir, melhor E eu sempre apanho pra esses boosters aqui Mas eu tô pegando o jeito, tá? Em breve eu pretendo não apanhar mais pra eles Já tiramos a nossa primeira ultra rara Nosso objetivo é tirar mais duas ultra raras A gente ainda tem bastante booster aqui Mas a gente também quer ultra rara com qualidade, né? A gente não quer essas ultra raras mais como buzeira aí Pode vir duas, mas tem que ser uma com muita qualidade Pô, tem que vir qualidade pra pagar a blister box, né? Quanto mais qualidade vir, melhor Maior é o nosso lucrinho Melhor a gente vai ficar mais feliz E quanto mais ultra rara também vir Quer dizer que é mais código pros senhores E deixa eu jogar os papel em cima da minha cama ali, ó E só vamos Ai, ai Ô galera, hoje é feriadão Tô gravando pra esse vídeo sair na quinta-feira Me desejem sorte, ó Já tirei uma ultra rara ali, ó Vamos ver o que que é Eu acho que é uma Fuarte Ou uma... É, uma Fuarte treinadora Uma arte, sei lá Então lá, um Horsey Um Mankey Um Slowbro de Galar Uma Energia Decisiva E um Urshifu Nossa, é Fuarte, hein? Um Urshifu, golpe fluido, vi, beleza Tiramos... É uma ultra rara boa É uma ultra rara com qualidade, tá? O Urshifu tá jogando bastante Eu tô treinando bastante no online Pra gente jogar a Copag Cup Latam Eu já quero tentar abrir uma live esse fim de semana já Mas eu tô quase terminando meus decks lá Falta pouco pra eu terminar os decks No meu Pokémon desse dia online Tô quase É que às vezes, pô Às vezes eu pego os códigos Que eu coloco na minha conta Eu de vez de... Eu de vez de usar os códigos pra trocar pro ultra rara Eu tento tirar as ultra rara lá Eu tenho que parar com essa mania Tô perdendo muito código assim Porque no online eu sou meio azarado, né? Como a galera já pode ver pelas unbox que a gente faz aqui no canal Nunca tiro nenhuma ultra rara de peso assim, né? Opa, eu tenho que parar de bater nessa câmera, hein? Nossa, a câmera... Esse tripé podia ser mais pesadão, né? E mesmo se eu batesse e não se mexesse Ia ser top, hein? Mas eu também quero demais, né? Já quero demais Já estou exigindo muito desse meu tripé Meu chão vai ficar repleto de buster Mas é a vida É isso que acontece quando a gente... Abre muito a blister box Eu tô ficando seco, hein? Vou mostrar pra vocês o que eu tô tomando hoje, hein? Deixa eu só terminar de abrir essa unbox aqui Pra eu já mostrar o meu produto magnífico Que eu estou usando pra me hidratar Eu tenho que ir amanhã comprar água Porque eu estou sem água em casa E eu não gosto de tomar água da torneira Porque eu sempre passo mal Opa, um Colossal Foil Vamos separar as foils aqui também Vamos abrindo as boxes aqui Até agora a gente ainda não achou a nossa terceira ultra rara Mas ainda tem bastante buster pra gente conseguir achar Essa terceira ultra rara nessa blister box Eu vou abrir um pouquinho mais rápido, tá, galera? Que a gente tem mais duas blister box Blister box ainda pra abrir Pra não ficar muito grande esse vídeo Vamos fazer ele ficar no máximo com 15 minutos, né? Ele ficou no máximo com 15 minutos Já tá show de bola Já a gente tá show de bola E a gente só tem mais dois buster E pelo jeito, ó Vamos ficar só com duas ultra raras nessa blister box Infelizmente não conseguimos a nossa terceira ultra rara Mas é a vida, acontece Acontece, acontece Vamos lá, o suspense, hein? Tem só mais um buster ali Pra gente finalizar a nossa primeira blister box aqui do dia E pelo jeito vai ficar só duas ultra rara mesmo, hein? Só duas ultra rara, é isso mesmo? Não, a nossa terceira tá aqui, hein? Já vi a terceira ali Eu acho que era, né? Electabuzz, Timber Slowbro de Galar Luxio e... Opa! O Shifu! Golpe decisivo V-Max Top É uma ultra rara muito boa Vou até parar aqui e colocar um sleevezeira nela Essa aqui merece eu parar o vídeo pra colocar um sleeve nela As demais eu coloco sleeve mais depois, beleza? É uma ultra rara com muita qualidade Conseguimos a linha evolutiva aqui Isso é muito, muito bom Nossa primeira blister box do dia já teve três ultra raras Deixa eu jogar mais pra cá Código pra cá Agora deixa eu pegar Essas cartas todas aqui Jogar aqui no meu canto E partiu agora pra próxima blister box Joguei pra cá Bora abrir, vamos Vamos pra nossa próxima blister box Agora estamos dando iniciativa a nossa segunda blister box do dia Vamos torcer pra essa aqui também Vim três ultra rara E vamos abrir um pouquinho mais rápido, né? A gente já tá com sete minutos de gravação A gente ainda tem duas blister box pra abrir Pro vídeo não ficar muito, muito extenso, né? Não pode ficar muito extenso Não Inclusive eu tô ficando quase sem voz Quase sem voz Acabou nessa blister box Eu vou fazer minha pausazinha ali pra tomar Meu suco de uva Suco de uva E, e Pô, galera Eu quero tirar as menininhas daqui, hein? As menininhas, as menininhas Eu aprendi bastante com as Com as fuarte menininha De Richa Rebelde Que eu, que A Sonya mesmo Meu Deus do céu A Marini de espada de escudo Tão cara que só Jesus, me arrependi Horrores de ter vendido as minhas Mas eu precisava, né? Naquela época a loja não tava com faturamento muito bom Mas, graças a vocês O faturamento da loja tem aumentado Cada semana que passa Então eu consigo trazer mais e mais produtos E também consigo segurar alguns produtos Como investimento pro futuro, né? E só vamos, hein? E nada Beleza Só vai, só vai Só vai, só vai Só vamos que vamos Só vamos que vamos Nada E vamos colocando mais coisa aqui, velho E, e, e Opa, esse round 1 é bom Round 1, round 1 é bom O Urshifu em si Do deck Decisivo Eu achei ele mais bonito Mais massa Só que ele é muito instável, né? Ele tem que bater 270 Pá Ele atravessa tudo Mas pra colocar ele De cartas de energia toda São 4 energias Mas é complicado É complicado Ele é um pouco complicado Ele tinha que ter um ataque intermediário O ataque intermediário dele Bate só 100, né? Se o ataque intermediário dele Batesse uns 150 Ele ia ser bem melhor Dava pra gente pensar Em jogar o Copagicamp Latam com ele, né? Mas como ele não bate isso Fazer o que? É a vida, né? Bom, e até agora não veio Uma outra rara nessa blister box aí Foi só falar que veio, hein? E o que que será que é? O que que será que é? Opa! Um orto Ushifu VMAX Golpe fluido, hein? Ó, tá dominando demais Não box aqui Esses Ushifu Pega o código aqui pra vocês Deixa eu jogar isso aqui pra cá Vamos pra cá Agora vamos pegar um Sleave, né? Tiramos mais um Ushifu VMAX Golpe fluido Golpe fluido Boa! Uma outra rara com qualidade, hein? Ultra rara com muita, muita qualidade E agora vamos ver Como que vai ficar As outras duas Vamos apressar esse Aí pra não ficar muito tempo de vídeo Ai, 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 ai Ó, mas esses Buster aqui Jesus, hein? Teo, às vezes tu pega uns Buster Que se desfaz na tua mão Mas tem uns Buster aqui Parece que eles foram feitos Com Super Bonder Com Araldite Com cola de cano Porra Pesado, pesado Não veio nada ainda Nada ainda Mas essa unboxing nossa Já tá top já Duas blister box Já veio dois Ushifu VMAX Golpe fluido Um Etei Foil Não é aquilo tudo Mas é um Etei bonitinho, né? E apagou Minha tela Mas dá nada Tô colocando aqui Não travou a gravação Ainda bem, ó Mais um Round 1 Reverse Foil Hein? Pô, veio o gol A ultra rara Veio o golpe fluido, né? Mas as foils Tão vindo tudo Pra golpe decisivo, hein? Será que vai brilhar? Será que vai aparecer Um golpe decisivo aqui? Vai aparecer um VMAX? Ó, tem uma ultra rara ali O que será que veio? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, um Necrosmo, hein? Ah, é a vida Acontece, não é Não é uma ultra rara muito boa Mas é É a vida Acontece, né? A gente já tirou uma ultra rara top Nessa blister box É, tirar duas já é Pedir muito, será? Mas não custa pedir muito, né? A gente sempre gosta de pedir bastante Pedir bastante é top E a gente ainda tem Ó, mas alguns bustos Pra ver se a gente consegue tirar A nossa terceira Ultra rara E Vamos indo, hein? Pô, eu tô falando demais, hein? Carai Ai E meus E tá caindo a As coisinhas dos meus dedos Pô, galera Eu tô felizão Com o loot Que eu tô tendo Em destinos brilhantes, hein? Pô, tô tendo um loot insano Pô, e aquele meu vídeo do Mostrando a minha coleção de Charizard Ele vai atrasar um pouco, véi Porque o último Charizard Que tá faltando chegar É Parece que a pessoa Que me vendeu É Sei lá O que fizeram Que deu mal encaminhado Pelos correios Ou seja Tá aqui na minha cidade Mas vai voltar pra pessoa Pra pessoa Fazer um embrulho Correto E me enviar de volta Então, meu Deus Vai demorar mais umas duas Três semanas Pra aparecer isso daí Infelizmente, né? Eu achei que eu já ia conseguir Lançar esse fim de semana Pô, mas não vou conseguir Foda 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 É a vida Acontece Acontece Falta só um Charizard Falta só um Charizard Tomara que não dê briga Na hora lá Na hora Falar assim Pô, amigo Ó, os correios Falou que foi tu Não fui eu não Meu endereço tá certinho Foi tu que colocou O endereço errado aí Tomara que não dê briga depois Eu acho que não vai dar, não Onde que eu comprei É um local sério, então Tô de boa, ó Essa blister box Veio só duas ultra raras, né? Mas, ó Veio uma ultra rara de peso Mas só que veio duas Foi o top, né? Então, agora Ó, partiu pra nossa Última blister box, tá? Deixa eu jogar isso aqui Um pouquinho de canto Jogar pra cá Nossa última blister box Aqui E eu vou mostrar pra vocês O que que eu tô tomando Suquinho de uva, né? Deixa eu tomar Que eu tô falando bastante, ó Hidrata, hein, galera Ó Delícia Ó, agora além da Coca-Cola Me patrocinar Uma empresa de suco de uva Também tem que me patrocinar, hein? Fechou, hein? Bora, hein? Vamos pra nossa terceira Blister box Ó, mas o loot tá bom, pô O loot tá bom O loot tá bom Agora Aqui a gente tem que Vim três, será? Vamos lá Ai, eu tomei suco aí, ó Uou, aliviou minha garganta aí Eu tô até Diferenciado Ai, ai E eu tô perdendo de novo O canto do meu dedo Tá tenso daqui Parar de perder o canto do meu dedo Ih, parei de falar, hein? Fiquei muito tempo sem falar, hein? Ai, ai, ai Fala Fala Jesus, que calor, galera Não vejo a hora de chegar O inverno aqui Porque, Jesus Eu não aguento gravar vídeo De regata mais Ai, porque que o arrolamento Do meu ar-condicionado Ele teve que estragar Mas é a vida, né? Pô, e eu tô E eu tô usando Cada build muito doida Lá no No Pokémon TCG Online, pô Pô, porque O Urshifu apanha muito Pra Mewtwo, pô É complicado É complicado É complicado Esse daqui é uma Uma foia de diferenci É complicado, pô Tomar na fraqueza, velho Aí aqueles girash Toda vez que tu tá jogando Contra Mewtwo No online O teu girash O teu girash Pryza Ou seja Tu precisa ter outros artifícios Eu vou Dar uma testada Hoje com O Zig Zagum E o E o Meme Que trava a habilidade, né? Vou tentar fazer Essa loucura Hoje Pra ver se funciona Eu gosto de usar Sônia no deck Porque eu gosto de usar Build com Octillery Mas eu tô fazendo Só teste, né? E a gente tirou Um cachorro Um Wau Wau Pô Começou as ultra raras Zoada, hein? Vou pra cá A gente ainda tem Bastante Blister Box Aqui Bastante Booster Quer dizer Pra gente Compensar Tirar uma ultra rara Com qualidade Nessa Blister Box Pô Se toda A Blister Box Vim em uma ultra rara Com qualidade Fico feliz, né? Nós ficamos Nós fiquemos Feliz Fiquei Tava difícil de abrir E eu consegui abrir Pô, galera Vamos passar de 15 minutos Pô, vai ficar com uns 18 minutos Esse vídeo Mas fazer o que? A vida, hein? O próximo eu tento Fazer um box Mais rápido Pra não ficar um vídeo Muito, muito longo Tá? Vídeo muito longo A galera não gosta E o algoritmo do YouTube Não curte muito Vídeo longo também Então Tem que fazer um vídeo mediano Pra pessoa assistir ali Enquanto almoça 15 minutos É um vídeo mais do que suficiente E tiramos um Corvinite Vimax É uma ultra rara Com qualidade É uma ultra rara Com qualidade A gente vende bastante Corvinite, sabia? A galera gosta de deck de metal Eu também ia gostar De deck de metal Deixa eu arrumar isso aqui Arrumei a câmera Bati na câmera Mas já estou voltando ao normal E vamos lá A gente ainda tem bastante Buster Pra garantir a nossa Terceira ultra rara, né? Tomara que a gente consiga Garantir a nossa Terceira ultra rara Vamos torcer Vamos torcer Ai, ai, ai Papai E nada E nada E nada E nada E nada Carai, velho Cadê? Cadê as ultra rara, meu? Cadê as ultra rara? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapidão, rapidão Vamos entrar no modo Full speed Modo full speed Vai, vai, vai Full speed Finaleira, galera Finaleira, finaleira Finaleira Os boosters também Não ajudam, hein? Jesus E a câmera também Tá falando assim Ah, você quer ir rápido? Mas eu sou uma câmera lenta Eu demoro para focar Então eu vou demorar Para focar aqui também E... Também nesse booster Não veio nada Mas vamos abrindo, né? Vamos abrindo Que mais cedo uma sard vai vir E eu gosto de assistir vídeo No 2x, né? Mas não posso fazer... Ó, na próxima unboxing, galera A gente vai abrir Três blister boxes também Mas eu acho que na próxima unboxing Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Para não ficar tão grande assim o vídeo, né? Deixa nos comentários aí Quanto tempo tu acha que é um vídeo massa? Vídeo com 10 minutos 12 minutos 15 minutos Passou de 15 minutos A galera já não gosta Já começa a pular o vídeo Hein? Me atualizem, galerinha Ó, a galera tá achando aqui Que é um biscoito Um biscoito aqui O booster achou que era um biscoito Fica dando volta Esse leque de ondas é massa, hein? Leque de ondas Acho top A galera tá usando Muita energia especial Eu tô vendo isso no online, né? Então esse leque de ondas É muito, muito útil Para atrapalhar E... Eu acho que veio alguma coisa Né? Cara, eu achei que isso aqui Tava brilhando, velho Meu Deus, tô doidão E tem mais três busters Três boosters X, galera Será que vai vir a nossa Terceira ultra rara aqui? Ai, ai, ai Vamos lá Tem só mais dois busters, hein? Será que vai ficar desejando? Vamos tirar dois busters Seguido só com duas ultra rara Pô, assim não dá, hein? Blister Box Não, foi só falar que veio, hein? A nossa terceira ultra rara Tá aqui O que é que será que veio? Um Glaméou Slowpoke de Galar Um Jumper Um Crowdunt E um Urshifu Golpe V Caraca, hein? Essa aqui, ó Foi a unbox Do Urshifu Fluido, hein? Do Urshifu Fluido Dominou demais No unbox aqui Olha, a gente tirou Dois Vimex E dois normal, hein? E tiramos um Octillery também Pô, tá top Tá top Tiramos metade do base set aqui Pra jogar de Urshifu E, galera Esse aqui foi o nosso loot, ó Tiramos duas blister boxes Com três ultra rara E duas com duas Três com Três com Duas com três E uma com dois Me babaquinha aqui E esse foi o vídeo, hein? Não se esquece de deixar Teu like Se inscrever Beleza? O nosso terceiro vídeo Da saga vai sair No sábado Então, ó Garante o like E vai conferir O nosso primeiro vídeo Beleza? Ó Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo